Música Depois de um dia exaustivo de trabalho, a gente chega em casa louco de vontade de comer uma coisa quentinha feita na hora Não é gente? Ou então no final de semana, de tardezinha E essa vai ser a nossa receita hoje A gente vai fazer um sanduíche quente de molho de frango com rúcula e queijo mussarela De comer, ó, de joelhos Música Maravilhoso, super fácil de fazer Então nós vamos precisar Música Molho de frango de ciado, esse molho pode ser feito em casa Como dá pra comprar pronto também, que a gente encontra em algumas lojas pronto Música Queijo mussarela Um pouquinho de leite Pão cacetinha E rúcula Bom gente, é muito fácil de fazer Super, super rápido A gente já deixa o forno pré-aquecido, tá? Eu untei um pouco meu prato refratário E daí o que que a gente faz? Abre o cacetinho Isso aqui dá pra preparar na hora Tá? Molha um pouquinho com leite Que ele fica bem crocantezinho Música Vamos botar o molho de frango Música Então ó, botei meu molho de frango O queijo Pra derreter Música E Tauro Música E agora ele vai pro forno Música 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 Gente, tá aqui então o meu sanduíche Quente Maravilhoso Com queijinho derretido Simplesmente maravilhoso Ele pode ser feito também com carne de panela Que fica delicioso e super rápido de fazer Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Música 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 Música